Já estamos gravando, Rodrigão? Já estamos gravando aqui, aí sim. Apesar de que a gente já está uns 15 minutos aqui batendo papo, galera, eu estou dando uma aula sobre automobilismo e futebol para o Severs, porque ele é meu freguês em ambos. Mas a gente deixa isso para depois, porque hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, turma, que é o Rafa Salute, da Philippe London. Então, Rafa, primeiro, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. E, cara, sou fã dos relógios da Philippe, inclusive, eu estou aqui com um que, neste momento, eu tenho alguns que são meus preferidos, tá? O Sherlock Gun eu uso direto, porque relógio de aço, eu acho muito versátil para usar no look. Ele tem a vantagem de que, assim, você vai usar com sapato marrom, sapato preto, tênis, tudo ele vai bem. Mas, hoje, eu tenho curtido mais usar o meu Churchill, porque eu tenho gostado desse design aviador dele. Então, hoje, é o que eu tenho usado mais a Philippe London atualmente, eu gosto muito dele. Seja muito bem-vindo, Rafa, e seja muito bem-vindo, Silvio, também. Sempre um prazer gravar um podcast com você. Então, Rafa, conte para a rapaziada, qual que é a história da Philippe London? Cara, eu acho que, primeiro, eu tenho que começar com a história do meu pai, né? Perfeito, vamos lá. Meu pai é meu herói. Aí sim. Pois é, meu pai começou com 15 anos como office boy da Cássio. 15 anos. Não foi o primeiro emprego dele, já tinha começado a trabalhar aos 12. Com 15, office boy da Cássio. Aos 16, ele teve uma promoção lá dentro, né? Teve a possibilidade de passar para relogioeiro, né? Ele fez o curso de relogioeiro, entrou como relogioeiro ali. E, passados dois anos, ele teve uma oportunidade de ser relogioeiro numa rede de lojas grande em São Paulo, né? Do centro de São Paulo. E acabou, acabou indo para lá, né? Mais um tempinho que ele ficou como relogioeiro ali, ele passou para vendedor. Fala o nome do seu pai, Rafa. Ah, desculpa. É verdade. Nivaldo, Nivaldo, Nivaldo. Oh, grande Nivaldo Salante. Abração. E ele passou esse tempo depois, assim, como vendedor. Mais um bom tempo, assim, passou a ser gerente de uma das lojas e depois gerente das quatro ou cinco lojas da rede, né? E mais um tempo, ele... Pô, meu pai sempre pensa grande, cara. Ele pensa muito grande. Ele sempre estava pensando na frente e tal. E aí, ele pensou num negócio próprio, né? Aí, ele teve a própria loja. A própria loja de relógios, lá no centro de São Paulo. Foi por muito tempo. Eu trabalhei lá com ele por bastante tempo, né? Eu confesso que na época eu não tinha muita paciência, não, sabe? De verdade. Eu comecei a trabalhar ali com 15 anos, mas pensando, assim, né? A vida dele foi bem diferente da minha, né? Eu tive privilégios, né? Eu tive privilégios. Eu tive melhores possibilidades de estudo, etc. E ali, assim, eu não me encantei com aquele mundo naquele momento. Então, a gente teve um certo atrito, porque ele queria que eu assumisse os negócios dele. Desde que eu tinha 15 anos, ele colocava essa responsabilidade em mim, né? Ele colocava esse peso em cima das minhas costas. E em dado momento, eu falei, não, cara, eu... Pai, eu quero aviação, não quero saber disso daqui. Foi com 18, 19 anos que eu comecei a fazer os meus cursos, né? De fazer a faculdade de aviação civil e curso de técnico de manutenção de aeronaves. E falei, não quero saber, não quero saber. E realmente, isso gerou um atrito grande, né? É, tinha a expectativa dele. Cara, acho que desde que você nasceu, ele já tinha uma expectativa ali formada. Eu sou o primeiro filho, né? É. Primeiro filho, primeiro neto por parte de pai. Então, a família também colocava essa expectativa em cima de mim. Nossa, mas é complexo, porque assim, 15 anos já ter, tipo... Porque uma coisa é... Muito legal a trajetória do seu pai, meu, sensacional. Agora, pô, você já ter esse, digamos assim, entre aspas, futuro traçado aos 15, pô, vai assumir a loja, não sei o quê. Eu acho que é uma coisa muito importante a galera sempre encontrar o próprio caminho, né? Que nem o seu pai encontrou. E que nem você depois seguiu, que você estava comentando comigo, para aviação, e em um certo momento, opa, o mundo do relógio começou a te interessar mais. Então, eu acho que é importante isso que você fez, sabe, Rafa? Eu acho muito legal, cara, seguir o seu trajeto e depois, claro, né? Gostou do relógio. Daí, conta aí, como é que foi esse reencontro com o relógio? É, então... Eu ainda estava estudando, né? A aviação, aviação civil. Estava fazendo o meu curso de técnico de manutenção de aeronaves, etc. E o meu pai, em 2009, foi quando eu consegui meu primeiro emprego, né? Na aviação, ele abriu a... Abriu não, ele comprou a fábrica lá em Manaus, a Cronos. A Cronos está lá em Manaus desde 1992. E está sob gestão dele desde 2009. Então, assim, ele entrou na Cronos e eu entrei na aviação. E aí, meu primeiro emprego foi na DGECS, lá em São José dos Campos. Eu fui morar pra lá. Aí, meio que rolou esse grande atrito, né? As coisas se estressaram um pouco mais. Depois de um tempo, depois de um certo tempo, ele entendeu. E o mais importante, né? Que, assim... A minha carreira toda, Dentro da aviação, Eu aprendi muita coisa que... Depois, o meu pai diz hoje. Caramba, meu. Ainda bem que você saiu. Porque você trouxe muita coisa nova. Porque imagina se eu fico ali. Eu ia aprender tudo que ele já tinha aprendido na vida. Eu não ia trazer nada de novo. Eu não ia trazer nada de diferente. Ia ser um mini ele. É. Eu ia ser um mini Nivaldo. E hoje, eu não sou, né? Tanto é que as brigas ainda continuam. Porque as ideias são diferentes. Isso é importante, né? Cara, que legal. Olha, olha que, meu. A gente já começou hoje o podcast de moda, Mas já temos lição de empreendedorismo e de paternidade, né, cara? Tipo, a importância. Porque existe, hoje em dia, muita empresa familiar no Brasil. Que, tipo, os filhos, os netos, já vão direto pra empresa. Só que interessante isso que você falou. Porque daí ele vai acumular o conhecimento, a experiência que vem da geração anterior. Mas, às vezes, não vai trazer uma coisa nova de fora. Então, ter essa experiência, que nem você comentou, Tipo, numa área diferente, de uma empresa diferente. Daí, quando você volta pra empresa da família, Você traz inovação. E traz esse atrito, né? Que, tipo, claro, a gente tá falando de um atrito aqui benigno, né? Ele é importante. Você tem ideias que, de alguma maneira, conflitem Pra chegar numa solução nova. Que bacana isso, Rafa. E daí você foi pra Cronos, então, daí nesse momento. É, exatamente. Depois, primeiro na aviação. E você pilotava, tipo, Top Gun, assim? Top Gun. Tá na moda agora, né? Top Gun Maverick, né? É. Eu tenho um brevê de piloto de helicóptero. Mas eu não dei sequência, assim, como um piloto comercial, né? Se eu comprar o meu helicóptero hoje, eu posso voltar a pilotar, mas... Se eu comprar, você vê que ele tem condições, né? Ele falou, se eu quiser comprar... Eu espero, vai chegar o momento. É um sonho, com certeza, mas... Você tem esse sonho? Tenho, com certeza. Tudo que eu não quero na vida é voar de helicóptero, de avião. Eu detesto o voo se preciso, mas cada vez que eu subo no ar, eu seguro aqui pra falar... Meu Deus, eu vou morrer, cara. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Cara, não. É super tranquilo. As estatísticas dizem, mas a emoção diz o contrário. É mais seguro do que andar de elevador, cara. As estatísticas dizem. Eu sei, cara. Mas na hora que você tá lá, não tem essa. Se eu tento racionalizar comigo, Pedro, não tem chance desse negócio cair, cara. Nunca cai, assim. Cai um em, sei lá, um milhão, dez milhões. Mas, cara, eu fico muito nervoso. Não tem jeito. Ataque de pânico, de ansiedade. Eu quase morro de medo. Eu quase morro de ter medo de cair. Você tem mais chance de morrer de medo do que de... Exato, Silvio. Exato. Daí, então, conta aí, Rafa. Então, daí, num certo momento... E como é que foi essa volta aí? Daí você, em um certo momento, na aviação e tal, seu pai ali com a Kronos. E daí, como que você decidiu entrar, voltar pra esse universo dos relógios? Ah, ele teve um aperto, né? O meu pai, assim, em questão de... O sócio dele faleceu, né? E, assim, ele ficou sozinho. E, nesse momento, ele precisava de ajuda, me pediu ajuda. Fui trabalhar com ele, né? Eu deixei, realmente. Eu falei, meu, também tava meio de saco cheio de tanta viagem, cara. Eu amo aviação, mas viajar toda semana que eu... De avião? Hã? Você tinha que viajar de avião? É, viajava toda semana. Mas a questão não é viajar de avião. A questão é estar toda semana fora de casa. Então, eu ia pro hangar de manutenção da Gol, que fica em Confins, né? E ficava lá semana toda, semana toda, tal. Voltava pra casa no final de semana, ia pra lá na segunda, no hangar de novo. Então, assim, passei um ano, um ano e meio dessa forma. E eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ter rotina. Então, também tava de saco cheio, né? Dessa situação. Meu pai me pediu ajuda e eu comecei a trabalhar junto com ele ali. Você abandonou a aviação? Foi uma ruptura mesmo com a aviação? Foi uma ruptura. Nem tanto, cara. Olha só. Santos Dumont, por exemplo, criou o avião e criou o relógio. Não é uma ruptura tão grande assim, né? Entendi. Entendi o seu ponto. É, e eu acho que assim, tem uma coisa também no mundo de hoje que, às vezes, as pessoas colocam toda a energia só em um negócio. E, que nem você falou de Santos Dumont, tem um conceito que, às vezes, a gente fala no Lombre de Polímata, que é alguém que tem várias áreas de interesse. Que o Leonardo da Vinci era assim. E o Santos Dumont também era. Mas aqui, voltando pra um século recente. Então, eu acho que assim, cara, a vida sempre tem muita possibilidade. Dá pra você encaixar as coisas, né, cara? Tipo, várias paixões, vários hobbies. Então, eu acho que ninguém precisa abandonar as paixões. Por causa de uma carreira determinada. Mas muito legal, Rafael. Eu concordo. Mas daí, me conta, então. Porque a fábrica da Cronos fica em Manaus, correto? Fica em Manaus. Zona Franca, né? Mas daí, tem também uma sede aqui mais pra São Paulo? Ou daí, você voltava, tipo, ia bastante pra Manaus? Como é que funcionava aí a rotina na Cronos? Cara, ia muito pra Manaus. Tinha sede aqui em São Paulo, sim. O escritório aqui em São Paulo. Mas assistência técnica central também fica aqui em São Paulo. Ia muito pra Manaus e muito pra China. A minha vida passou a ser viajar muito pra Manaus e muito pra China. Mas não da forma que eu viajava quando eu estava na aviação, né? É bem diferente. Na verdade, eu viajava uma vez a cada dois meses, uma vez a cada três meses. Mas chegava aí duas, três vezes por ano pra China, junto com meu pai. E ia pra Manaus, às vezes sozinho. Aí na China vocês faziam o quê? Na China, muita conversa com fornecedores. Bastante conversa com fornecedores. Verificando sempre qualidade, batendo em cima de qualidade, qualidade, qualidade. Cara, o pessoal tem um certo preconceito com China, né? Mas tudo vem da China, né? Praticamente tudo vem da China. Todo smartphone, né, cara? Você vê a caixinha lá, China. Apple, praticamente tudo da Apple é da China, cara. Exato. E roupa também, muita coisa. Apesar de que agora a roupa começou a ter em outros lugares. Mas, de fato, a galera às vezes critica a China, mas quase tudo que a gente tem vem da China. É, cara. Os insumos são chineses e japoneses, sabe? Pra relógio, né? Aqui no Brasil. Então, todas as outras marcas que a gente vê nacionais, como é o caso da Felipe London, elas usam, utilizam insumos chineses e japoneses. Não dá pra fugir disso. E daí, insumo no caso é o quê, por exemplo? Me explica que era uma dúvida que eu queria te perguntar. Quando você vai na China e no Japão ali conversar com os fornecedores, eles, você já tipo, manda o projeto do relógio e eles fazem? Tipo, já manda o relógio pronto? Ou eles mandam, tipo, você vai em cada fornecedor pra pegar, um manda tipo ponteiro, o outro manda maquinário e daí monta tudo aqui? Tipo, como é que funciona essa logística da montagem de um relógio? Não, aí normalmente um fornecedor vai mandar os insumos, insumos que eu digo, vai mandar uma pulseira, vai mandar a caixa, vai mandar o mostrador, vai mandar os ponteiros. Ele que vai enviar tudo de uma unidade de relógio. De um relógio? É, isso. Exatamente. Mas ela manda tudo desenhadinho, no design que vocês escolheram. É, exatamente, no design que a gente escolheu. Ah, então ele manda todos os insumos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então vamos falar aqui o fornecedor, dá um nome fictício aí, fornecedor. Microfones. Meu Deus do céu, que nome ruim, velho. O fornecedor, ele vai mandar, por exemplo, então ele já manda a pulseira, a caixa, a coroa, tudo, e um único fornecedor. E daí vocês vão pegar aqui em Manaus, porque eu entendi na fábrica, e daí vocês vão montar. Exatamente. Você coloca caixas, ponteiros, não sei o quê. É, a gente monta, aí a gente monta aqui, lá no caso em Manaus, né? E é manual, assim, que nem tipo... É, um trabalho bem artesanal, né, cara? Um trabalho assim de... Tudo bem que tá na linha de produção ali, mas você colocar o ponteiro, que é um dos serviços, assim, mais complicados, mais chatos, né? É um negócio, é, é um negócio bem chato, né, cara? É muito pequeno. Você quer que faça isso? Cara, no nosso caso, a gente não usa máquina, né? A gente não utiliza máquina. É, tem que ser, assim, gigante, mas muito gigante a produção. Eu só vi essas máquinas na China até hoje. Entendeu? Mas eu gosto, eu gosto de saber que alguém montou a mão, cara. Não, eu adoro, mas em termos de uma produção grande de escala, é... É complicado, quanto maior, mais inviável, né? Ah, sim, mas é, assim, a gente consegue, tem a capacidade de fabricar 10 mil relógios por mês ali em Manaus, né? E vai na mão mesmo. Mas todo, 100% da montagem é na mão? Não tem, tipo, colocar pulseira, colocar tudo? Não tem nenhuma parte da montagem que é... Não, é tudo na mão. É tudo na mão. A única coisa que utiliza a máquina é ajuste de tige. A tige é o que vai no complemento da coroa pra dentro da máquina, né? Pra dentro do relógio. Aí é só o corte da tige, mas até isso é meio que manual, né? E aí você tem... Porque o cara ali tem que acertar onde que vai ser cortada a tige. E aí você tem funcionários lá que a tarefa deles é só montagem. São montagem. Os montadores. Sim, sim. Quantos montadores tem na fábrica? Sabe? Um tono de 20. Um tono de 20. O cara montou o relógio o dia inteiro. Sim. Caraca. Meu, eu nunca vi uma fábrica de relógio, cara. Qualquer dia eu quero ir pra Manaus conhecer, cara. Eu já vi... É bem interessante. Pô, meu, eu tô me convidando já aqui. Eu sempre me convido, né? Pras coisas aqui quando tem a galera. Você já viu fábrica de botas, Silvis? Só pela internet. Que lá em Franca, aí eu já fui em bastante. Bota em sapato. E é muito doido, cara. Porque é também tudo manual. Os pedaços são separados. Então você tem a sola, você tem o cabedal, você tem não sei o quê. E daí vai uma esteira, tipo, andando. E daí o primeiro o cara faz isso. O segundo o cara faz aquilo. É tipo um monte de gente fazendo. Mas cada um vai, tipo, montando um pedaço. É muito, tipo, é uma coisa muito mágica, velho. É muito doido. Mas no caso do relógio, a linha de produção, cada um faz uma parte específica da montagem ou cada um monta o relógio inteiro? Não, cada um monta uma parte do relógio. Uma parte, entendi. Cada um monta... Um põe a pulseira e passa pra frente. Aí o outro põe o ponteiro e passa pra frente. Exatamente. É hiper especialidade. O cara se especializa ali no... A pessoa fica realmente especialista. E aí em relação ao... Não, é claro que tem um certo momento que a líder de produção vê quem é que tá de saco cheio, né? Porque senão fica aquela coisa meio... O Charles Darwin, não. O Charles Chaplin ali. O Charles Chaplin, exatamente. Vai sair lá, né? Sair da fábrica ainda fazendo movimento de apertar parafuso. É difícil, né? Nossa, eu lembrei na hora do filme dele. Na hora, né? Tempos modernos. Cara, aí quando vocês... Em relação ao design, vocês têm autonomia pra desenvolver 100% do design que vocês quiserem? e vêm lá da China do jeito que vocês querem? Vocês desenham como vocês quiserem? A gente tem um desenhista lá, né? Lá? É. Porque a gente tem um... Assim, como a gente compra em grande quantidade, né? Eles abrem essa possibilidade pra gente, entendeu? Entendi. E o cara então é funcionário de vocês? É e não é, né? Tá, entendi. Não só. Na verdade, não... Na teoria não, mas na prática acaba sendo também, né? Entendi. Tipo um frila fixo, assim, né? Um cara que... Não, ele é funcionário da fábrica lá, mas como o contrato que a gente tem... Ele fica meio que focado em vocês. É, exatamente. Entendi. Exatamente. Cara, e daí... Porque pra vocês é uma coisa que eu fico imaginando na negociação. Como vocês têm na mesma família Felipe London e as outras marcas da Crono, cara, daí tem bastante volume, né? Vocês estão com quais marcas lá na Cronos? Ou vocês estão focando 100% na Felipe London hoje em dia? Cara, hoje a gente tá trabalhando com um Bacher, né? Que eu conheço. E a Felipe London. Ah, bacana. E a Felipe London, assim, é a menina dos olhos. Não tem como dizer que não, entendeu? Ela tá disparada, assim, na frente. Até em questão de vendas. A outra é feminina também? Porque o Felipe London nasceu com modelos femininos também, mas não tem mais, né? Exatamente, é. Nasceu com modelos femininos. Cara, o que aconteceu com o mercado do relógio é um negócio impressionante, né? Assim, desde o advento do celular, o relógio perdeu um pouco de espaço, né? Mas tinha gente que dizia que ia acabar o relógio, que não ia ter mais relógio de pulso, né? Com o advento do celular. Depois veio o smartwatch. Aí teve gente que continuou dizendo, não, vai acabar. Não acabou. Aí perdeu um pouquinho de espaço. Mas nunca vai acabar, cara. Agora, o que aconteceu com o relógio feminino é que as mulheres, as moças hoje, dizem que é coisa de velha o relógio feminino. É mesmo? É. As meninas de 20 anos, 25 anos, a maior parte falaram, não, relógio é coisa de velha. Tipo, uma peça ultrapassada. É, é uma peça ultrapassada. Mas pro homem, não. O relógio é a maior joia masculina. Continua sendo a maior joia masculina. Então, foi por isso que a Felipe Londo começou com relógios masculinos e femininos. Mas, em um dado momento, a gente começou a trabalhar só com relógio masculino. Entendi. Cara, e eu concordo com você. Esse negócio, assim, eu já discuti muito com o Emir, com o meu irmão, que ele fala esse negócio, ah, relógio vai acabar. Mas não vai acabar. É que nem cinema. Meu, você tem Netflix pra ver em casa? Beleza. Mas o rádio não acabou com o cinema. Bom, rádio, claro que não, né? Mas a TV não acabou. TV a cabo não acabou. A Netflix não acabou. Porque é uma coisa diferente. O relógio, que nem você falou, é a joia do homem. É claro que, assim, hoje em dia, cara, o homem usa muito mais joias do que antigamente. Pode colocar um bracelete, um anel, uma pulseira, um cordão, é brinco. Mas o relógio, cara, e eu falo assim, experiência própria, eu amo relógio, mas às vezes acaba a bateria e eu fico meses sem trocar, eu esqueço. Porque pra mim, relógio é estilo. Pra mim, não é uma ferramenta que eu vejo assim, que eu encaro, tipo, apenas uma coisa pra ver hora. Tipo, ah, agora são 11, agora são 11 e meia. Pra mim, é um complemento do meu look. Eu pego e falo assim, puta, deixa eu colocar um relógio bonito pra combinar com o meu sapato, com a minha bota, com o meu tênis, combinar com o meu look. Então, eu também acho que é uma peça atemporal que não vai ficar ultrapassada que nem as roupas em geral, né? É, mas é porque o relógio, ele tem duas propostas, a funcional e a estética. A funcional, ninguém mais usa mesmo. Eu acho que essas pessoas que defendem a ideia de que o relógio vai morrer, é porque se apegam à questão funcional. e aí faz sentido, realmente, né? Exatamente. Tudo bem, se o relógio for digital, é fácil, né? Mas analógico, quem não tem muito hábito, às vezes demora um pouquinho mais de tempo pra saber que horas são, né? Então, não tem porquê. Agora, tem a questão estética e o relógio só vai morrer se um dia aparecer alguma peça que vai substituir ele esteticamente, a proposta que ele tem esteticamente. Aí, é uma outra conversa, entendeu? Agora, o relógio feminino, como o Rafa tá falando, tá morrendo, vamos dizer assim, segundo a cabeça das meninas jovens, porque a estética dele não agrega mais o ar que elas pretendem ter. Elas acham que tem um ar ultrapassado, então, aí afetou a questão da estética, que no universo masculino isso não foi afetado, porque tem a questão da tradicionalidade, da joia masculina, tal. É verdade, até porque tem mais mulheres, elas têm mais possibilidades de acessórios, né? Elas têm, claro que os homens têm, não tô falando que os homens não têm, mas mulher, por exemplo... Mas nos punhos? Poxa, Silvia, pulseira. Mas o homem usa pulseira também. Eu sei, mas eu tô falando mulher, ela usa... A Bárbara, ela tem muito mais acessórios em geral do que o... Não, mas eu digo no punho, porque o relógio, ele é no punho, né? A gente tem que falar de acessórios de punho. Sim, mas, por exemplo, quando você coloca alguns anéis, você começa a dar personalidade pro look. Eu acho que os acessórios, eles se complementam como um todo. Então, às vezes, é... É, eu entendi seu ponto. É que essa onda de pulseiras, né? Ela, pro universo masculino, é meio que novo, é meio que novo, né? Assim, vem muito forte do que de cinco anos pra cá. A mulher, ela sempre utilizou, ela sempre utilizou muitas pulseiras, né? Pulseiras e anéis, né? E isso compõe bem o look pra ela. E eu sinto, tá? Pra mim, o relógio, aí você, eu queria até saber a opinião de vocês dois. eu acho que ele tem uma simbologia muito grande de maturidade, de passagem, de tipo, de adolescência, tipo, pra, putz, beleza, agora eu sou um homem maduro, tipo, controla o meu tempo, entendeu? Agora eu tenho responsabilidade. Eu sei que, beleza, com o celular você também tem, mas eu acho que ele simboliza uma maturidade. Vocês têm essa percepção? Cara, tem até uma matéria da Tag Hauer, é uma das grandes marcas, né? Se eu não me engano, é a Tag Hauer. no blog dela, falando exatamente sobre isso, né? Até a impressão que você passa com o relógio numa mesa de reunião, por exemplo, né? A questão de estar bem vestido, se passa também por você estar vestindo um relógio, né? Traz esse ar de responsabilidade, né? De maturidade, o que você está dizendo. Cara, eu acho que depende. Eu lembro quando a gente era adolescente, que ficou na moda um relógio digital da Nike, que ele não era redondo, ele era meio oval, assim. Quantos anos você tem, Rafa? Eu estou com 35. É a nossa idade, mais ou menos. Não sei se você lembra desse relógio. É um reloginho da Nike digital, que ele tinha um formato um pouquinho oval, assim, pulseira de borracha, pulseira de silicone, né? Cara, se eu usar esse relógio, não vai trazer nada de maturidade para você. Então, assim, não é o uso de relógio, é o uso de relógios, assim, que tem uma estética madura. Exatamente. Mas aí, aquele relógio, ele tinha outra simbologia, que era a simbologia de atleta. Sim, exatamente. Aquela proposta, mas eu concordo com o relógio. Sei lá, por exemplo, tem modelos que, se o modelo for muito bruto, por mais que não seja esportivo, mas for muito bruto, vai passar mais um ar criativo e streetwear do que de maturidade para você, entendeu? Acho que depende do modelo que você coloca nos punhos. Com certeza. Por exemplo, o meu, assim, ele é bem versátil, né? Eu estou aqui com o Falcon Black, é um relógio com pulseira de silicone, all black. Eu posso até utilizar ele com terno, mas ele não traz aquele ar que o Sherlock Gunn traz, né? Uma elegância, um alinhamento. Aquela pulseira mesh, né? Linda, cara, de micro filamentos de aço entrelaçados. Ah, palavra chique, cara, é sensacional. É, exatamente. Então, já que você está falando um pouco dos modelos, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta para você. A gente trabalha com a Philippe London faz bastante tempo, faz uns três anos, né, Silvio? Quatro, não sei, nem lembro, tanto tempo que, acho que desde o começo. Sim. e eu lembro que quando a Philippe London saiu os primeiros modelos, eles tinham a caixa um pouquinho maiores, que para o meu caso específico, assim, eu sou um cara que tem ossos, é, ossos pequenos. Eu tenho a barriga grande, mas os ossos são muito pequenos. Então, é, ficava meio grande. Inclusive, tem um que eu amo da Philippe London, que é o Potter, é Potter, o Potter Black, acho. Não, peraí, o Potter? Potter Rose Blue, talvez? Rose Blue. Rose Blue. não, não, não é o azul, é o que é preto com dourado. Rose Brown. Esse mesmo que a gente tem, que eu gosto muito, só que ele fica um pouco grande para mim. E eu reparei que, assim, dos modelos que foram lançados mais ou menos de um ano para cá, um ano eu estou falando porque é minha, quando eu notei, né, mas pode ser mais ou menos. Por exemplo, o Churchill, o Sherlock Gunn, eu percebi que eles estão começando a ter uma caixa um pouco menor, que para mim é uma beleza. E para você também, que você também tem um punho um pouquinho menor. Então, você podia falar um pouquinho dessa tendência, o que você sente em relação a isso, o tamanho de caixa? É só, assim, de verdade, eu acabei, a gente acabou descobrindo essa situação através de vocês, sabia? E através do Carlos também, ele falava, pô, não tem relógio para o meu tamanho de pulso. E a gente viu que os concorrentes não traziam esse tipo de relógio. De caixa intermediária, que seria a caixa 42, por exemplo, que é a caixa do Sherlock, né? 42 em diâmetro. Diâmetro, é, em diâmetro. Então, assim, cara, a gente pegou uma fatia de mercado, essas relógias, assim, acabaram muito rápido, acabaram muito rápido. A gente está tendo que fazer reposição agora, porque tinha uma demanda muito reprimida, muita demanda reprimida. Interessante. Cara, porque realmente é um modelo que é mais fácil de usar, eu acho, sabe? Relógios mais discretos, assim, a mesma coisa que você falar numa camiseta básica ou uma camiseta super estampada, né? Eu tenho mais facilidade de usar um relógio mais básico do que um relógio cheio de informação. Mas, além disso, a questão da usabilidade, que é uma questão de estilo, tem a questão do... Física mesmo, né? Cara, o meu punho, ele é extremamente fino, extremamente. Então, assim, um relógio de 43, 44 já começa a ficar um pouco grande em mim, entendeu? E, muitas vezes, não só o diâmetro, mas a espessura também. Por exemplo, o Churchill, é o Churchill esse? Cara, o Churchill, ele deve ter o... Ele tem o quê? 42? Ele tem 40. Tem 40. Então, tipo, o diâmetro dele funciona muito bem em mim, mas ele é um pouco grosso. Ele tem o quê? Deve ter uns 13? Ele é um pouquinho mais alto. Ele é alto, né? Ele é alto. Ele é um pouquinho mais espesso. Exatamente. Então, assim, eu prefiro um relógio um pouco mais slim em termos de espessura também. Cara, para mim, o perfeito é o Shelby de vocês. Exatamente o gosto. É um gosto bem particular, né? Sim. Bem particular seu. Sim. Mas por conta da minha estrutura óssea, não por conta do design do relógio, entendeu? Ah, entendi. Mas, enfim, a gente tem também, né? Tem o Shelby que te agrada muito, super bem. Agora, a gente está tentando trazer um modelo cronógrafo aí um pouquinho mais fino também, né? É que tem essa questão da construção do relógio também, né? Exatamente. Quanto mais complexa a máquina, mais espesso fica a caixa, né? Isso é de espaço para colocar os mecanismos, né? Exatamente. É por isso. É muito engraçado, você viu como é uma questão de gosto, né? Você tem três shelves, né, Sylvis? Eu não tenho nada, é tudo nosso, Pedrão. É, eu sei, mas eu estou falando. Está tudo lá no nosso escritório, tanto que eu estou sem, porque eu vim direto de casa. É, mas quando eu falo você tem, eu estou falando porque tem ali na nossa caixa de relógios, os que o Sivers usa muito, os que eu uso muito. eu não sabia disso, não. Para mim, todos são de todos. Ele já está querendo pegar para eles, velho. Não, Sylvis, todos são de todos, mas eu... Deixa eu fazer uma pergunta, Pedro. Esse relógio estava onde? Esse aqui estava no estúdio. Ah, então está bom. É, mas daí eu peguei ontem para ir em outro lugar, eu pego as roupas lá e depois eu devolvo lá para o nosso acidente. Ele leva tudo para casa, Rafa. Agora é bastante. Então, eu sei que você gosta muito do Shelby, tanto que tem três cores do Shelby lá, que o Sivers usa direto. O branco com dourado, o all black e eu acho que você tem o black com dourado também. E o direto, eu vejo você usando nas gravações e eu já gosto... Olha que engraçado, eu tenho um punho muito parecido com o seu, mas o meu gosto pessoal, eu gosto da caixa menor, só que eu gosto dessa altura. Eu gosto desses 12. O Shelby acho lindo também, mas faz mais o meu estilo ser um pouquinho... Essa altura... Cara, esse tamanho 40, 41 milímetros com essa altura aqui é que nem o Sherlock Gun também. Apesar que o Sherlock acho que é 42, mas ainda fica muito bom para mim. Então, essa avaliação... O Sherlock Gun já agradaria a ele, porque é mais fina a caixa. Verdade. É mais slim. E ele tem quanto de diâmetro? 42. Aí, ó. Pega lá para experimentar. Cara, o que eu gostei muito também é a linha de clássicos de vocês sociais, que tem o Classic Roman, tem o Classic... É. Classic Classic, os The Classic, né? Os The Classic. São os The Classic. Eles são um pouquinho maiores do que o Shelby em termos de diâmetro, mas eles também são bem finos, né? Sim, sim. Na verdade, eles têm o mesmo diâmetro, é 40 também a caixa. Ah, então, é. É 40 também a caixa. Eles são fininhos também. Ah, eles são fininhos. Mas o que acontece? Sabe o que é também, cara? Eu comecei a me interessar por moda dentro da empresa, porque tinha que produzir conteúdo. Sei lá, isso deve ter uns 4, 3 anos. Então, eu nunca fui de usar relógio antes disso. Eu nunca fui. Quando você não está acostumado a alguma coisa e você começa a inserir ela no seu corpo, aquilo não é natural. É tipo quando você não usa relógio. Você já usou óculos? Cara, eu confesso que eu usei por muito tempo. Acabei fazendo cirurgia porque me incomodava. Me incomodava pelo fato não só de usar. Me incomodava sim, a questão estética. Sim. Mas o que me incomodava mais é porque eu perdia muito óculos. Eu quebrava muito óculos, cara. Você vai... Aonde que eu quero chegar, Rafa? Uma pessoa que ela não usa óculos, ela começa a usar. Ela percebe o item no rosto, entendeu? E aí, eu começava a sentir o relógio no meu punho. Eu sempre estava acostumado com o punho pelado. Quando eu comecei a colocar o relógio, aquilo, cara, eu falava, pô, isso aqui está meio estranho, né? Tem um negócio pegando aqui no meu punho. E aí, quanto maior o relógio, quanto mais pesado, eu sentia mais, entendeu? Sim. Então, o relógio mais discreto e minimalista era mais fácil de eu me adaptar, já que eu não estava acostumado com isso. Então, tem isso também. Acho que uma pessoa que vai começar a explorar o universo da relogiaria, os mais simples, os mais básicos, podem ser mais fáceis, tanto em termos de combinação, quanto em termos de adaptação física mesmo. Sim. Mas daí tem o lado oposto, Silvis. Eu também... Quando eu peguei o hábito de usar relógio, eu sinto o meu look incompleto, só estou sem relógio, cara. Assim, mesmo que eu coloque uma pulseira, eu gosto de colocar uma pulseira e um relógio. Eu gosto de combinar os dois, às vezes no mesmo punho, às vezes separado, às vezes um relógio com... Oi, o pessoal me ligando aqui. Desculpa, turma. Achei que eu tinha desligado. Então, eu sinto que está faltando alguma coisa, cara. Engraçado. O óculos, para mim, é uma coisa... O óculos. O relógio, para mim, é uma coisa parecida com o óculos. Apesar de que o óculos, eu sei que tem a questão da miopia, mas eu sinto o meu visual mais completo se eu estou escolhendo... Se eu estou com o relógio junto, harmonizando ali. Putz, beleza. Para esse look, eu vou pegar esse de aço. É um pequeno capricho que me deixa... Que me faz me sentir mais bonito, sabe? Então, eu já peguei muito forte esse hábito. Isso que você falou, cara, da demanda reprimida é muito doido. Porque como a gente faz bastante divulgação dos relógios da Filipe lá nos nossos perfis, o que já aconteceu várias vezes? Ah, tal dia, vamos fazer um conteúdo do Sherlock Gun. Eu vou lá, eu faço um Reels. Quando eu vou jogar nos Stories, eu entro no site, pá, acabou. Já vendeu tudo. Teu caramba, não sei o quê. Daí, outro dia, eu posto aqui com o Churchill e vou entrar lá para colocar o link e pá, acabou. Então, de fato, eu notei que tem alguns modelos que eles acabam rapidíssimo. Porque se a galera não compra, cara, eu vi que o Sherlock Gunn é assim, que o Churchill é assim, se a galera demora para comprar, ele acaba no estoque da Filipe London. É complicado... É complicado gerir o estoque, porque a gente abastece tanto o B2B, venda de empresa para empresa, no caso da fábrica para relogioarias e joalherias do Brasil todo, e o e-commerce. E às vezes o comportamento de venda é diferente um do outro, né? E muitas vezes acaba sendo. Caramba, eu nem sabia que a Filipe estava fazendo o B2B também, eu achei que era... Não, não é a Filipe, a Cronos. Ah, a Cronos, entendi. A Cronos faz o B2B. Mas a Filipe não faz mais, porque fazia, não fazia? Não, vende os relógios da Filipe, mas é através da Cronos. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Porque eu vejo vender em vários lugares a Filipe. Sim, sim. Até no Mercado Livre já vi. Claro. Né? Eu não sabia disso, cara, que estava fazendo B2B, B2C, legal. A Filipe está pelo Brasil inteiro. Caramba, que bacana. Ô, Rafa, e me conta uma coisa, você, mais ou menos assim, quantas unidades vocês têm feito de Filipe London lá em Manaus? Você sabe mais ou menos o número? Cara, é assim, se fabrica 10 mil por mês, né? Como eu disse anteriormente. Mas é tipo 8 mil... 80% Filipe London, 20% Bacher. Caramba, a Filipe então dominou completamente. Domina, domina. E o seu pai, cara? Ele está... Porque a ideia da Filipe partiu de você, né? Tipo, a marca ou não? Ou foi uma coisa que vocês dois pensaram juntos? Então, em 2017, quando eu entrei na empresa, ele dizia, né? Que precisava de uma marca que suasse forte. E a gente começou a pensar, né? Quais marcas que tinham na altura? Na época, as marcas da Cronos, Bacher e Surfmore. E, assim, é para o mercado, assim, vamos dizer, o Bacher seria commodity, alguma coisa nesse sentido, assim, né? A pessoa vai pelo design, pela beleza e pelo preço, pelo custo-benefício e tal. Mais uma marca, assim, que só se fote, que a gente pudesse fazer ação de marketing, etc. Que tivesse uma identidade, né? Uma coisa que a pessoa quer comprar pela experiência, não só pela peça. É, exatamente. Traduziu. Muito bem, obrigado. E aí você veio com a ideia da Filipe London, então, foi isso? O meu pai entrou com o Filipe e eu entrei com o London. Olha, cara. E foi engraçado isso. Ele teve a ideia de Filipe Brissot e, na época, ele foi ver, já tinha, já era patenteada a marca e tal. E aí ficou Filipe, Filipe. Falei, cara, Filipe London. E, inclusive, foi em uma dessas viagens que a gente vai para a China. Toda vez que a gente vai para a China, a gente passa por algum lugar antes. Ou depois, né? E aí a gente já passou por Egito, já passou por Londres. Mas passa para ficar ou só para fazer a... Não, a gente acaba passando para ficar pelo menos uns dois, três dias de turismo mesmo, né? Ou na ida ou na volta a gente faz isso. E, pô, a gente passou em Londres e tal, estava a questão de Filipe, Filipe, Filipe London. Caramba. Entendi. E é impressionante, porque ele se acertou na mosca, né? Que depois acabou dando o tom do branding total, que é tipo ícones da Inglaterra, né? Não, mas espera aí, antes de colocar o nome London, vocês não tinham ideia da marca ter essa essência? Londrina, britânica? Não, lógico. Na hora que colocou London, a gente já pensou, a gente vai partir para esse lado. Ah, mas foi a partir daí. Antes não tinha essa ideia, então. Não, não. Entendi, entendi. Meu, olha que legal. E qual que é o best-seller? Best-seller? Cara, depende da época, né? Hoje, hoje é o Falcon Black. Falcon Black. É isso aí, você tá? É, é o que eu tô utilizando. Ele tem uma pegada mais aviadora, é isso? Também, também. Entendi. Tem três cronógrafos aí dentro, não é isso? É, o cronógrafo é sempre de três, né? De vez em quando, dois. Ah, tá. Mas aí é a questão de marcar melhor no segundo. E ele tem pulseira de borracha e tem outras também? É, ele veio em duas cores, os dois com pulseira de silicone, veio preto e veio marrom. Legal. Muito bom. E, cara, conta aí, Rafa, porque eu sei que você é um cara que... Você, eu me identifico com uma coisa só, você gosta de um monte de coisa. O senhor diz assim também. Você gosta do automobilismo, de pôquer, de... Aliás, galera, a gente fez um vídeo lá no YouTube do Lombro e visitando a flagship da Felipe Londo em São Caetano, mas é muito legal, cara. Tem duas mesas de pôquer lá, tem tipo bar, tem cerveja, tem... É top. Conta um pouco, então, o que vocês têm feito fora da relogiaria, e não ainda em moda, porque eu sei que vocês estão também com peças de moda, mas eu falo assim de experiências, porque eu sei que vocês estão com uma parceira com a Mercedes no automobilismo, vocês têm feito noites de pôquer na flagship. Conta aí o que vocês têm feito de bacana. Bom, com a Mercedes-Benz Challenge, a gente levou alguns clientes, os melhores clientes, para a corrida, a gente levou eles lá no paddock, com tudo incluso, etc. Inclusive, a gente convidou vocês, vocês acabaram não podendo ir, não sei se foi a mulher, as mulheres de vocês. É, família, não sou a mulher. Domingo, né? Domingo de manhã, acho que complicou. Quando alguém me convida, eu respondo, eu tenho que ver com a minha mulher, se eu quero ir. Bem assim, né? Então, aí a gente está com a Mercedes-Benz, a gente está com a questão do pôquer, o pessoal tem ido lá jogar, mas é mais uma questão de experiência, né? Do que fazer negócio com isso, né? É muito mais a questão da experiência do cliente. Tem cliente que vai lá só para tirar foto de tão, como diz um cliente que passou lá, de tão instagramável que ficou o lugar. Que legal, que legal. E a questão das cervejas também, cervejas britânicas, tem Guinness, tem Old Speck of Hand, da Fuller's tem várias, né? E a galera tem apreciado muito esse tipo de cerveja hoje, né? Cervejas especiais, cervejas diferentes, as mais lupuladas. O espaço ficou muito legal, cara. Me diz uma coisa, vocês vão, vocês pensam em... Porque, cara, eu já reparei que você e o seu Nivaldo, vocês gostam de sempre expandir, né? Já vi que vocês... Eu tenho certeza que vocês não vão parar. Mas a minha dúvida, vocês pensam em mais por um modelo de franquias para loja? Tipo... Bom, se é que também vocês estão com esse plano, né? Ou mais lojas próprias? Porque eu penso assim, cara, aqui em São Paulo seria muito legal. Tipo, um bairro tipo Vila Madalena, Pinheiros dos Jardins, ter um ponto igualzinho àquele de vocês. Cara, ia ser muito fera. Você tem esse plano de ou franquia ou lojas próprias? Ou, por enquanto, ainda vai focar mais no online? Tem um plano de franquia, sim. Mas antes disso, vem um plano de ampliação de portfólio. Porque, dado momento, a gente pensou, né? Falou, pô, a Felipe London, ela soa forte, as pessoas gostam da marca. A marca é foda. Depois, coloca... Não precisa. Não precisa, né? Então, pô, vamos fazer sapatos, cinto, carteira, camiseta, camisa, calça. Vamos fazer de tudo aí, né? E agora, tá no site, né? A gente acabou de subir os sapatos, cintos, carteiras, tudo isso aí que eu acabei de falar, né? Menos confecção. Confecção ainda é um pouco mais complicado. É roupa, você disse? É roupa, é. Mas, gradativamente, a gente vai ampliando o portfólio, a gente vai crescendo o óculos, daqui a pouco vai subir também, óculos de sol e óculos de grau também, né? Tá. Daqui a pouco vai estar subindo no nosso site também. Legal. Tá, então daí o momento da marca é ampliação de portfólio aí, que nem você está falando com essas linhas de outros acessórios. E depois, no segundo momento, pensar em franquia. No segundo momento, pensar em franquia. Exatamente. Porque realmente o ambiente, a experiência que a gente criou, ela é muito envolvente, encantadora. As pessoas saem de lá muito satisfeitas. Então, cara, é uma mão na roda aí para a gente rodar essa franquia mais para frente. Inclusive, já foi algumas pessoas especialistas em licenciamento, em franchise, lá conversar com a gente. A gente só está esperando realmente essa questão de maturação do portfólio. Nossa, cara, eu vou falar uma coisa, cara. Eu gostaria de ter uma franquiazinha da Felipe London, quando tiver essa possibilidade aí. Porque eu me sinto em casa, cara, naquela flagship. Eu morei bastante tempo em Londres. Eu morei um ano, em 2019, daí depois eu voltei para o Brasil, daí passei mais seis meses, depois ao todo eu morei uns dois anos em Londres. E, cara, é uma cidade que eu amo. Tanto a cidade assim, quanto a cultura britânica. Eu gosto muito da música inglesa, o rock britânico. Eu gosto muito de esporte. Os ingleses são loucos. Cara, o que você tinha de parque público, com quadra de tênis, de grama lá, eu nem sei se hoje ainda é, ou se eles já colocaram cimento, né? Porque é mais prático para fazer manutenção. Mas, assim, o metrô de Londres, você lembra, Silvio? Porque muito desse tempo que eu morei lá, o Severs também morou comigo. E a gente é direto jogar pôquer, eu e o Severs, nos cassinos de lá. Então, assim, como eu estava falando, eu gosto então muito de Londres. Me sinto em casa, morei dois anos lá. Muito tempo com o Severs. Cara, ótimas memórias de jogar pôquer. Jogou muito lá. Eu lembro até o nome dos dealers. Você lembra, Silvio? Não. O Jay e o Steve. A gente jogava tanto pôquer lá em Londres, esse cara num cassino. Era o Golden Nugget, que eu lembro o nome dos dealers. Então, assim, a sinuca inglesa, a comida inglesa. Meu, então eu me sinto em casa dentro da flagship da Philippe London. Então, quando vocês abrirem, se eu tiver dinheiro, é claro, eu vou me interessar por fazer uma franquia. Você também curtiu pra caramba a Londres, né, Silvio? Curto, gosto, gosto bastante, sim. Acho que não tanto quanto você, Pedrão, mas curti, claro. O que mais me fascina, assim, é a história, né? Quem no mundo, como nação, pode ter mais orgulho do que os ingleses? Até por questão da Segunda Guerra Mundial. Pô, é por isso que eu batizei esse relógio de Churchill, né? Um deles tinha que ter o nome Churchill, que pra mim foi realmente o homem mais importante do século XX. Eu concordo, cara. Pô, você bater de frente com os nazistas ali... E num momento que ele tava sozinho, né? Num momento que ele tava sozinho. De vezes os americanos não queriam, os russos estavam ali com aquele pacto na agressão, os franceses já tinham rodado, o cara, os ingleses seguraram sozinho. É bronca, cara. Até, é uma das razões que eu adoro esse relógio, porque é, assim, um estadista que eu tenho uma grande admiração de Churchill. Então, meu, muito legal essa cultura aí da britânica, da Philippe London. É, muito bacana. O que mais nós temos para falar, Silvio, na nossa listinha sobre relógios e Philippe London? Cara, quais são os maiores desafios, assim, na hora de você produzir relógios, você diria, Rafa? O que você enfrenta? Cara, eu acho que é importação mais relacionado à burocracia. Tá. A burocracia no Brasil continua sendo tremenda. A última importação travou lá por besteirinha de NCM. e NCM seria o código do produto, né? Dentro da Receita Federal. Eu creio que seja isso. Eu não sou especialista no assunto, mas, assim, cada produto tem seu NCM. Sabão e pó tem seu NCM. O relógio tem seu NCM. As peças do relógio tem seu NCM. Óculos tem seu NCM. Tudo, tudo, tudo que se vende de produto por aí, aqui dentro do Brasil tem seu NCM. Então, travou ali a importação por conta de três NCMs, mas tinham mil, mais de mil NCMs ali. Três travaram e ficou ali travado. Seguraram. Um mês e meio, sabe? E aí a gente acabou perdendo uma data sazonal importante. Caraca, isso daí atrasa todo, mano. Todo projeto comercial. Nossa, deve ser terrível mesmo. Quanto tempo leva para chegar, por exemplo, a partir do primeiro momento que vocês vão na China lá e desenvolvem o design. Quanto tempo leva para eles fazerem e depois o frete, a logística, para chegar aqui? Cara, mais ou menos assim, para eles produzirem, as peças, os insumos, 45, 60 dias. Só? De 45 a 60 dias. A China é muito rápida, né? Mano, 45. A China é veloz. E depois, aí depende do modal de transporte, né? Normalmente a gente traz ou aéreo direto ou faz um SEER, né? Que é o misto de marítimo e aéreo. Aí o aéreo vai 10 dias e o SEER 25 dias. Caramba, então o ciclo é rápido, cara. A gente está falando de 3 meses e você está com o relógio... Não, mas aí depois tem o processo de produção, né? E o processo de desembaraço é chato também, entendeu? Às vezes fica lá a mercadoria parada... Desembaraço que você diz é receber. É, é. A burocrática mesmo. É essa parte aí que às vezes acaba atrasando a vida, né? É, porque ainda tem o transporte dentro do Brasil, né? Tem o transporte dentro do Brasil. Tem que levar até a fábrica. É. Para desembaraçar às vezes é meio chatinho. Essa última vez aí ficou parado mais de um mês, deu um mês e meio. Caramba. E aí para chegar na mão dos consumidores sai direto de Manaus? Lá que é o centro de distribuição? Não, aí sai para B2B, né? Ah, tá. Para B2B. Para B2C, até por uma questão de tributação e logística também, é melhor você ter aqui a sede da Felipe London, a empresa Felipe London, e vender daqui. Então quando vai para os clientes, as peças que vão para os clientes, vem tudo de Manaus para cá e daqui distribui? Daqui distribui. Entendi. Ah, é verdade. Que daí é em São Caetano também o centro. Você comentou que está a flagship no andar e os produtos eles ficam no andar uns três para cima, não é isso? Fica dois andares para cima. Ah, é verdade. É lá que é o estoque de vocês? É, estoque, faturamento e expedição. Entendi. Nossa. Eu, eu, cara, eu, eu sou fascinado por esse negócio de produção chinesa. Eu vejo um monte de documentário e parece uma coisa tão fora assim da nossa realidade do Brasil que os caras constroem os negócios em poucos dias. Essas fábricas, cara. Eu também sou doido para conhecer um dia a China, sabe? Pegar, sei lá, passar uns 10, 15 dias para entender como é que funciona esse mundo, porque é uma loucura, né, velho? Como é que você se sente lá? A comida é gostosa, cara? É que nem a comida chinesa brasileira, porque eu adoro comida chinesa aqui no Brasil. Mas lá na China também é tipo... Cara, eu vou dizer que a primeira vez que eu fui eu não me senti tão bem assim, né? Depois, na segunda eu já estava adaptado, terceira eu já estava gostando e hoje aqui no Brasil eu já estou sentindo falta de ir para lá para comer a comida chinesa. Que demais, cara! É bom, cara. É muito bom. É uma questão de adaptação mesmo. Meu! e o... Rapaz, eu ia fazer mais uma pergunta sobre a China. Você acredita que me deu o branco agora? Vai falando, eu vou tentar limpar. Eu vou dizer para você, assim, que as pessoas têm esse preconceito com a China, a qualidade dos produtos chineses, etc e tal. Hoje lá no... Hoje na China não existe mais fabriqueta. Não tem mais isso. É tudo com ISO 9001, sabe? O governo chinês obriga as empresas a terem certificado de qualidade, certificado ambiental. Eles estão obrigando as empresas a fazerem isso. E as empresas, os grandes, vamos dizer, os melhores, na verdade, se adaptam. Entendi. Se adaptam a esse modelo, né? Agora, quem não se adapta acaba caindo fora. Que coisa! Entendi. assim, a qualidade chinesa evoluiu muito, muitíssimo, muitíssimo. Que nos anos 90... Desculpa, pode continuar. é tudo muito organizado, cara. Não tem mais essa de você chegar lá e falar, pô, que lugar, boca de porco, não sei o quê. É que talvez a gente tenha esse preconceito por, de repente, ir lá na 25 de março, ver os chineses que estão trabalhando ali, falar, pô, traz um pouco desse aspecto, assim, a gente vai lá na 25 de março e compra coisas baratas que não são boas e tá escrito na China. A vida inteira foi assim. Mas, cara, até no universo automotivo, hoje em dia, as pessoas que são donas de carros chineses, eu já vi vários reviews na internet de pessoas que são donas de carros chineses que falam, cara, é um preconceito bom porque o carro é ótimo, me serviu muito bem. É o que eu tenho visto, assim, os donos falando que eles tinham uma expectativa que foram superadas com os carros chineses hoje em dia, né? Exatamente. Porque tem, no mundo automobilístico, nos carros populares, tem muito preconceito com carro chinês. Tanto que o preço de revenda é muito abaixo do preço de outros carros mais populares, assim, né? Porque a galera conhece mais de marcas mais famosas. Então, assim, um dos problemas de você comprar carro chinês é a revenda e não o uso que você vai ter com ele porque o que eu tenho lido dos donos, eles falam que os carros são bons. Interessante, cara. É. Pois é. E você vê, assim, os chineses na linha de montagem, eles são mega disciplinados, muito disciplinados. Aí você vê aqui no Brasil, se eu entro na fábrica lá em Manaus com alguém, a linha de produção inteira para para saber o que é, quem que é, né? O brasileiro acho que tem essa curiosidade em geral, né? E aí se para a linha de produção, já interrompe o processo, né? É tipo isso. Exatamente. Agora, na China, você entra, você conversa, por exemplo, conversa com o gerente da fábrica do lado do funcionário ali, o funcionário está sentado, fazendo trabalho, focado, ele não para, ele não para. Mindfulness total. Mindfulness, o cara ali está na tarefa. Totalmente focado, não quer nem saber o que a gente está falando. Eu acho que deve até tomar bronca, né? Se o cara se intrometer ali, se quiser saber de alguma coisa, ou se parar a linha de produção ali, ele acaba tomando bronca, né? E tem o seguinte também, né? A cultura oriental é a cultura do silêncio, né? Se fala muito menos. A nossa cultura aqui já é um pouco diferente, né? Verdade, cara. Nunca tinha falado para pensar nisso. Acho que nem só brasileiro, latino no geral. Latino, é, latino no geral. Tipo, porque quando moro em Londres eu lembro assim, cara, colombiano é igualzinho a brasileiro. Fala pra caramba. Italiano, acho que fala mais até do que o espanhol. É igual. Eu acho que todo mundo quer. E daí se você pega os próprios ingleses, alemão, assim, eles já são um pouco menos. E daí os orientais menos ainda. É verdade, cara. É uma coisa bem latina, velho. Mas é por isso que se produz mais, né? Eu acho interessante ambas as culturas. Eu não vou defender nem atacar nenhuma nem outra. mas o resultado é esse, cara. Assim, pra produção ninguém é melhor que o chinês hoje no mundo. Entendeu? É produtividade a todo momento, sem parar, completamente focados. E aí, cara, em relação aos relógios em si, Rafa, o que eu queria perguntar é sobre a funcionalidade. Porque, cara, relógio é uma peça que o mecanismo dele é algo muito valorizado, né? Então, na tradição da relogioaria, quanto mais fino for esse mecanismo, quanto mais preciso, quanto mais perfeito, mais valor tem o relógio. Eu, particularmente, não sou um cara fã de relógio. Eu uso esteticamente, mas assim, não conheço muito do universo, não valorizo muito essa questão da precisão. Pra mim, cara, eu nem sei se o relógio que eu uso, na verdade, ele tá com bateria, porque eu uso pela estética, tá? Pela estética, só acho bonito e eu agrego no meu visual. Eu queria saber a sua impressão em relação ao público, a clientela mesmo e a valorização dessa precisão, se hoje em dia continua se valorizando muito essa questão do mecanismo, não a beleza, o mecanismo, quanto preciso é, né? Ou se você acha que isso se perdeu muito hoje em dia e o quanto, são duas perguntas, é essa a sua impressão sobre o público e a segunda pergunta que você já emenda é o quanto que vocês se preocupam com a questão do mecanismo, da precisão, da perfeição ali mecânica do relógio? Cara, assim, o primeiro ponto é que os nossos relógios, os nossos relógios, eles não atrasam nem adiantam, né? E máquina boa, é isso, não atrasa nem adianta na questão do mecanismo. Obviamente que o mecanismo vai ser muito mais valorizado o suíço, né? depois o japonês, o nosso caso é uma máquina Seiko, né? Que a gente utiliza, Seiko é japonês. Mas assim, cara, de verdade, quem liga muito pra isso é o pessoal mais velho, né? Tá, mais tradicional. É o pessoal mais tradicional, que pensa no relógio ainda como algo funcional e não como algo estético, algo mais estético, né? Entendi, entendi. Não faz sentido. É o que acontece. É outra pergunta? Desculpa. Não, acho que você respondeu as duas juntas, na verdade. Você falou que quem se preocupa com isso é mais o pessoal tradicional, então tem impressão de que essa preocupação que existia muito antigamente aos poucos tem se perdido, né? Não sei. Foi o que eu entendi da sua resposta. E aí você falou que vocês trabalham com o mecanismo japonês, né? Que cumpre o que promete, não atrase nem adianta. Exatamente. Sensacional. Eu vi um recado aqui do Rodrigão que nós chegamos à nossa uma hora de podcast aqui. Silvio, você tem mais alguma pergunta sobre o universo dos relógios, sobre Felipe Londo? Cara, acho que não, Pedro. Então, Rafa, olha, eu queria te agradecer demais aqui, cara, pela participação no podcast. Eu aprendi pra caramba de relógio aqui com você, cara, muito legal. E sobre também negócios, cara, eu tô besta com isso que você falou que os caras fabricam em 45 a 60 dias, as coisas na China manda, chega em 10 dias. Meu, impressionante. E muito legal conhecer mais a trajetória do seu pai também, porque eu conhecia muito da Felipe London, mas eu, da Bacch, ali da fase mais da Cronos, eu não conhecia tanto. Então, legal ver essa trajetória que, meu, desde que começou em Office Boy da Casso, depois Relogioeiro, depois Loja de Relógio, levando até a fábrica, tal. Então, a trajetória do seu pai é muito bacana, cara. Qualquer dia, mais pra frente, vamos combinar um dia de trazer o seu Nivaldo aqui também, você e o seu Nivaldo, a gente fazer aqui um podcast com a presença dele, ia ser muito bacana, ele contando as experiências. E parabéns também pela Felipe London, cara, eu gosto muito aqui das peças, tanto que assim, de fato, a gente tá chamando aqui no podcast, né, Seu, a galera que a gente gosta muito mesmo, os parceiros ali, tipo, tantos criadores de conteúdo, a galera das marcas que a gente usa, então, assim, realmente é uma marca que eu admiro e vale a pena a galera conhecer. E Silvis, eu sempre falo isso, mas é sempre um prazer fazer esse podcast com você, gosto das suas perguntas cheias de profundidade, que nessa você falou sobre o maquinário, eu nem tinha pensado nisso. Obrigado. E também, obrigado aqui a galera do Tchê Podcast também, sempre pela parceria, tamo junto, Silvis e Rafa, querem fazer as considerações finais aí, dar o tchau pra galera? Cara, eu queria, quero agradecer os dois aqui, né, pelo convite, né, muito obrigado e aprecio muito o trabalho de vocês, né, e é isso, cara, a gente continua com essa parceria aí, a gente continua com o nosso contato, vocês divulgando a Felipe London, vai ser uma parceria de sucesso, moda masculina e Felipe London, com certeza. Valeu, Rafa, obrigado pela presença. É isso. É nóis. Até logo, senhores. ae, e aí, ae, 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 Obrigado.